Ouvir algumas tertúlias anteriores sobre a questão da personalidade com tendências artísticas. Procurei material para me informar melhor sobre o tema, mas não encontrei muita coisa. Gostaria de conhecer a fundo a visão da Conscienciologia sobre o assunto. Como desconheci o lado ruim de tais tendências, não sei o certo quais traços artísticos patológicos, devo combater em mim mesmo. A primeira coisa é o seguinte, nós consideramos que o processo da arte é um problema do subservo abdominal. Porque é tudo feito apenas pelo desconfiômetro da pessoa, a tendência dela, a vida vegetativa, o instinto que ela tem, a inspiração do momento. Não é um processo racional, nem lógico, nem com maior discernimento. Uma coisa muito séria que tem com o artista é o seguinte, por exemplo, entre os próprios artistas, eles consideram que internacionalmente o próprio artista não é um bom juiz da sua obra. Isso é terrível você pensar numa coisa dessa. Eles mesmos reconhecem que o negócio é muito frágil. Agora, se você quiser ver, pega a palavra arte e veja na escopédia da Conscienciologia. Olha pelo procurar, find, procura arte, você vai ver muita coisa sobre arte. Então, se você quiser ver, pega a palavra arte e veja na escopédia da sua obra.